4x4 dá 8 menos 2, só pra 5, mamãe, e os amigo, mamãe, e os amigo, mamãe, e os amigo, Cam 2016 Losei o rote americano, meu bingo de infinito Deu to com a groca de roupa e ela vem jogar pra mim NG que tá atacando e chama Cam baked amane É, hoje que tu fode, cara, tropa do mantém É, hoje que tu fode, cara, tropa do mantém É, hoje que tu fode, cara, tropa do mantém É, hoje que tu fode, cara, tropa do mantém Eu não gosto de esplanar, deixa a peça embaixo da rosa Tem que você é maluca, e isso não te assusta Pego a visão de longe da minha cara que nasce por Tem que você percebeu que eu tô de peça, né? É um raça-teca, raça-teca, raça-raça-teca Se você viu com a rosa, eu tô com uma vela Raça-teca, raça-teca, raça-raça-teca Se você viu com ele, eu tô com a rosa Racia-mã, 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 racia-mã Não pode rama, antigo, tanto craque rachado Cali tampidão de ponta a ponta E essa danada doida pra mamar no beco Ah, aham Fala que tá atropelada, conta Vai fazer sua rouba, mas K.L.G. primeiro Tá bom? Vote com os amigos nos acessos do cerrão Fala que cê tá pra vagabundo, é muito barrigo, não É experiente, ela tem profissão de puta É experiente, ela tem profissão de puta Ô mulher, é que ela gosta de puta É experiente, ela tem profissão de puta É o bala mesmo, putaria mesmo